Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Augusto Baffa e eu estou aqui para falar um pouco sobre a disciplina de A. Esse semestre eu estou voltando a mencionar a disciplina de A e com isso eu trago vários algoritmos, várias ideias, trabalhos interessantes que nós vamos implementar durante o semestre e também experimentar, de fato, não só os algoritmos, como também essas aventuras. Trouxe várias aventuras aqui da forma que eu montava essa disciplina para a gente poder discutir um pouco. Então eu vou passar aqui para os slides da disciplina que eu mencionei em 2006 de 2, então foi a última vez que eu mencionei a disciplina, para a gente poder ver exatamente como é que era. Então, bom, olhando aqui a disciplina, eu estou aqui olhando aqui os slides, eu falava um pouco sobre a disciplina de A, enfim, obviamente quem for cursar a disciplina vai estar vendo esses slides, um pouco disso eu estou adiantando o tema. E, bom, a disciplina em geral eu faço em quatro módulos, a gente vai falar um pouco sobre o que é EIA, enfim, agentes inteligentes, a parte de busca, então a gente tem um módulo muito forte, concentrado sobre soluções de problemas com busca, como a gente implementa os algoritmos de busca, mas focado na parte de A, na solução e tomada de decisão, solução de problemas. Então a gente vai ver um pouco sobre os algoritmos com busca cega, horística, local, genéticos, que é uma meteorística, mas aqui a gente vê como uma espécie de busca local. E a final de busca nós temos um trabalho, focando em busca, nós podemos implementar uma solução usando os algoritmos e depois seguir adiante. No segundo módulo nós temos aqui a parte de lógica e o terror da galera que é o Prolog, e ao final nós temos um trabalho que muitas vezes é derivado do labirinto do Upus, é um exemplo clássico para cá, para esse tipo de trabalho. E eu estou pensando em mudar algumas coisas, então pode ser que a gente discuta e pense um pouco em situações diferentes. No terceiro módulo nós vamos trabalhar com a aprendizagem de máquina, então aqui tem uma gama de algoritmos, a gente vai ver um pouco, quase que data science, no sentido de você ver um pouco da estatística por trás disso, da análise de atributos, os algoritmos que estão aqui, dentre eles KNN, redes neurais, SVM, árvore de decisão, D3-C45. Depois a gente vai ver não expressionado com caminhos, com DB Scam, alguns algoritmos aqui, e a implementação do aprendizado por reforço. Então aqui a gente tem um trabalho sobre aprendizado de máquina, em geral a gente analisa o dataset, tivemos conclusões dele, mas pode ser que a gente mude um pouco o trabalho. E no último bloco nós temos aqui a parte de incerteza, então eu falo um pouco sobre fuzz, sobre o hit de bezianas, e finalizo o curso com algumas ideias de game AI. Há muita confusão, como eu também trabalho com jogos, eu faço parte de um laboratório de jogos na PUC-Rio, há uma pequena confusão às vezes de que eu dou uma IA para a Game AI. Não, não é verdade. O foco da IA, a disciplina de IA, é IA mesmo, mostrando todos os aspectos da IA. É claro que os trabalhos a gente tende a ter algum loop, então eu faço de forma que a gente consiga ver rodando na tela. Então, são algoritmos que a gente vai derrodando, porque a ideia é justamente da automação que a IA proporciona, mas não é um Game AI, né? Para Game AI tem um curso específico de Game AI, que é dado pelo Bruno Feijó, que é um curso do mestrado, então se você já está naquela parte que você pode utilizar uma letiva, chamar uma letiva de mestrado, para graduação você pode utilizar para cursar Game AI com o Bruno. Mas aqui a gente vai ver rapidamente alguns conceitos de Game AI, praticamente um dia só, dois dias no máximo, e a gente passa por alto sobre os conceitos para dar uma noção. E o que é o desafio final? Nós temos um ambiente, tem o link aqui, que ótimo, é para cá o link, né? Esse link aqui é do meu site, onde tem a descrição do desafio final, quem quiser dar uma olhada, já de cara, o que é, você vai ter a oportunidade de implementar um robô, como se fosse um dronezinho, um controlador, parece um jogo, mas não é um jogo, é um ambiente real, então você não tem a visão de nada, você tem os sensores que te passam informação, você tem que utilizar machine learning, inferência, para estar entendendo essa informação, em geral probabilística, né? Então um pouco de incerteza. O trabalho é em grupo, cada grupo é um tanque desse, e aí você pode justamente atirar nos amiguinhos, tirar a jogada ou conectar os tesouros, enfim. Uma série de questões, a gente vai ver como é que isso funciona durante a disciplina, né? Não é uma Game AI, esse que eu deixo bem claro, você vai poder utilizar qualquer técnica de AI, ou a combinação de técnicas que eu ensinar no curso, até que eu for utilizar no curso, para poder implementar esse bot. Eu forneço, vocês podem ver até aí, eu forneço as APIs, e você não tem como visualizar nada, renderizar nada, você recebe só os sensores, a nitrula de sensores tem que fazer inferência, de caminho, aprender caminho, controlar, achar os tesouros, enfim. Tem uma série de estruturas que a gente vai aprender no curso para fazer isso. Falando sobre a literatura, então, em geral, eu uso esse livro que é do Luger, Integnante Artificial do George Luger, que é bem interessante. Eu uso o Copim, que é o Ben Copim, esse aqui, IA do também, Ben Copim da NPC, que é bem interessante. E eu uso, esse aqui vai ficar ótimo de ver, por causa do que eu come aqui, que é o IA do Russell, até essa capa é verde, mas hoje em dia ela está azul, ela está um pouco diferente, vocês podem também utilizar essa capa. Isso aqui atrás é o desafio do trabalho 4, então, cada tanque aí que eu falei, era um grupo, isso aqui foi uma partida de 2006-2002, você não controla nada, a sua IA vai controlar os robôs aí, os tanques, e vai fazer o jogo acontecer, interagir aqui. Em qualquer dúvida, podem mandar e-mail, vocês viram meu e-mail aqui, quem for se inscrever, eu espero que vocês gostem da disciplina. É bastante dinâmica, é muito pautada em seminários, então, cada dia eu vou trazer um assunto diferente, um algoritmo diferente, e a ideia dos quatro trabalhos é tentar solucionar problemas reais de IA, são quatro trabalhos com problemas reais, inclusive esse aqui, que a gente vai tentar solucionar com a matéria. Vejo vocês lá, vai ser virtual, vai ser mais ou menos uma tela como essa aqui, e, enfim, dúvidas, podem mandar e-mail para conversarmos. Até!